Touro. Bem-vindo ao seu horóscopo de hoje. Como você pode aproveitar o impulso de hoje para melhorar seu bem-estar? Continue com o impulso do dia anterior, seus horizontes estão se expandindo. No entanto, você pode se sentir mais distraído e terá dificuldade em encontrar tranquilidade. É hora de movimentar mais seus músculos e canalizar essa energia em atividades físicas. Sua amabilidade com os outros está melhorando o clima de suas relações. Você se sente como um peixe na água. Amor. O clima está carregado de imprevistos, deixe de lado seu plano e permita que a aventura o conduza. Mesmo que não consiga controlar a situação, ela trará satisfações intensas. Dinheiro. Você terá que assumir um papel ativo e adotar uma postura firme. Conseguirá sair bem dessa situação. Trabalho. Suas relações de trabalho lhe trarão satisfações. Você é mais apreciado do que imagina. É isso por hoje. Obrigado por me acompanhar nesta jornada astrológica. Espero que seu dia seja cheio de boas energias e grandes oportunidades. Nos vemos amanhã com um novo horóscopo. Tenha um ótimo dia!